Aqui eu estou te dizendo, todo tipo de prova é válido, seja prova testemunhal, seja prova documental. Como que você pode usar prova documental, por exemplo? Print de redes sociais, pode ser prova documental. Boletim de ocorrência, você junta lá para o juiz, essa testemunha aí, essa pessoa que quer ser ouvida como testemunha, ela já registrou cinco ocorrências contra o meu cliente, então ela tem inimizade com a parte do processo. Ou, por exemplo, essa pessoa já foi testemunha de casamento da parte, está aqui, eu tenho a certidão de casamento. Então você apresenta nesse momento provas documentais que vão justificar aquilo que você está falando. Impedimento, muito simples, prova da relação de parentesco, então seja uma certidão de casamento, seja uma certidão de divórcio, uma certidão de nascimento, é agora, é nesse momento que você apresenta a prova da contradita.